Bom pessoal, recentemente a atriz Millie Alcock foi escalada para ser a Supergirl no novo DCU E com isso surgiram muitos comentários aí pela internet de pessoas que não concordam com isso E que não concordaram com essa escolha E até aí tudo bem, né? Tudo bem você não gostar da escolha da atriz, não tem problema nenhum Mas estão criticando muito a Millie Alcock, dizendo que ela é feia demais para interpretar a Supergirl E pois é, justo nos dias de hoje tem esse tipo de comentário acontecendo na internet Eu vi muita gente por aí criticando a atriz, dizendo que ela é muito feia, dizendo que ela não combina para ser a Supergirl Eu vi muita gente julgando a aparência dela e falando muito mal Pois é, então tipo, eu também vi muita gente reclamando da altura dela, dizendo que ela é muito baixa para o papel A altura dela é 1,65 se eu não me engano E tem gente implicando até com isso Sendo que não tem nada a ver, eu não acho a atriz feia Eu acho que a altura não tem nada a ver Para mim não significa nada Até porque tem técnicas que são usadas no cinema para deixar os atores parecendo mais altos nos filmes A gente já viu isso acontecer várias vezes Um exemplo bom disso que eu posso falar é o Tom Hardy, que ficou gigante lá em Batman Cavaleiro das Travistas Surge E isso aconteceu usando técnicas de cinema Então cara, eu me pergunto quando que se tornou isso Quando que as coisas ficaram assim? Porque antigamente quando um ator ou uma atriz era escalado para algum papel A gente se preocupava mais com a capacidade de atuação dele Se o ator vai conseguir interpretar aquele personagem de uma forma boa ou não E hoje em dia, quando um ator é escalado, as pessoas só julgam a aparência E desde quando a aparência da atriz vai definir se ela vai interpretar bem um personagem ou não Então eu não entendo porque tem gente falando que ela não serve para ser a Supergirl Tem muita gente falando tipo Tipo, ah ela é baixa demais, ah ela é feia demais, não combina, ah ela é loira mas não tem olho azul E mano, tipo assim, a galera não sabe nem comemorar uma vitória a mais Você tava lá nos testes para ver como as outras atrozes foram? Tipo, não faz sentido Então isso é um tipo de coisa que pra mim não faz mais sentido E o pessoal fica com esse tipo de comentário inconveniente Falando da aparência ou da altura dela Sendo que ela acabou de ser escalada, mano Ela acabou de ganhar o papel E desde quando a aparência da atriz é o fator principal Para ela poder interpretar aquele personagem ou não Tipo, não faz sentido, tá ligado? E tem gente ainda reclamando da altura dela Dizendo que ela é baixa demais para o papel Falando que ela vai ter que treinar muito para poder interpretar a Supergirl Sendo que ela acabou de ser escalada E a gente, assim, na minha opinião, tá? Não tem nada a ver Eu acredito que o que a gente tem que julgar mesmo É a capacidade de atuação dela Porque é isso que realmente importa Ela é uma atriz bem conhecida até Se você não acredita ou tá duvidando do potencial da atriz Vai assistir, sei lá, A Casa do Dragão Que é uma produção que a Amelia Alcock participou E ela é a protagonista da série Então ela tem muito tempo de tela Vai lá assistir A Casa do Dragão Daí você pode julgar a capacidade de atuação dela Daí você pode tirar suas conclusões aí E ver se ela é uma boa atriz ou não Eu confesso que eu vi bem pouco dela atuando, tá? Mas o pouco que eu vi eu gostei dela como atriz E eu não entendi o porquê o pessoal fica com esse tipo de comentário idiota Criticando a atriz desse jeito Sendo que é a capacidade de atuação dela Que vai definir se ela vai ser uma boa Supergirl ou não Então quando o filme sair E ela aparecer como Supergirl Daí sim cada um pode ver E tirar as próprias conclusões Se ela é uma boa Supergirl ou não Então não tem porquê o pessoal Ficar chamando ela de feia e criticando desse jeito E aclamando da altura Chamando ela de feia só porque você não gostou da escolha Sendo que a altura nem é o problema tão grande assim Porque como eu disse Tem técnicas que eles usam no cinema Pra deixar os atores mais altos nos filmes E mano Sinceramente eu não acho atriz feia, tá? Eu não acho Eu gostei da escolha dela Eu acho que ela pode ser uma boa Supergirl Quando eu vi que ela era uma das finalistas pro papel Eu fiquei feliz Porque eu tava torcendo por ela, cara Era ela que eu queria que interpretasse a Supergirl E eu gostei muito de ver que ela conseguiu o papel Então sim, eu acho que ela tem potencial Pra ser uma ótima Supergirl E lembrando que não é a primeira vez Que esse tipo de coisa acontece Aconteceu com o Heath Ledger Pra interpretar o Coringa E eu também lembro que muita gente Me implicou com a Sasha Cale também Quando ela foi escalada pra ser a Supergirl Lá no filme do Flash Porque ela era morena e não loira Tipo assim Sendo que eu nem achei a Supergirl Da Sasha Cale Tão ruim Tá? Eu gostei de ver ela no filme Então mano Eu acho que isso não importa muito É a capacidade de atuação da atriz Que realmente importa Eu acho que a forma como ela vai Interpretar esse personagem Importa Como que ela vai mostrar Esse personagem pra gente E eu acho que o James Gunn Acertou muito na escolha Da Emilio Kock Como Supergirl É sério O James Gunn Tá acertando muito No elenco que ele tá escolhendo E eu gostei muito Da escolha do David Ferencich Como Superman Gostei bastante Da escolha da Rachel Brosnahan Como Lois Lane Gostei muito também Do Nicholas Holt Como Lex Luthor Então mano Eu tô botando muita fé Em Superman Legacy E também no DCU Que o James Gunn tá criando Eu tô botando fé Eu acho que o James Gunn Sabe muito bem O que ele tá fazendo Esse novo DCU Tem um futuro muito promissor E se o James Gunn Acertar em Superman Legacy Não tem erro É sucesso na certa Eu gostei muito Da Emilio Kock Como Supergirl E o James Gunn Também gostou Porque o James Gunn Tava lá vendo os testes Pra Supergirl E ele escolheu ela Então é porque Ela realmente Foi muito bem no teste O próprio James Gunn Disse isso E ele ainda deu As boas-vindas pra ela Pra ela fazer parte Do DCU E ela ainda agradeceu Em uma postagem Lá no seu Instagram E disse que tá muito animada Pra fazer parte disso E assim Ela é uma atriz bem jovem Então provavelmente A Supergirl Que ela vai interpretar Vai ser uma Supergirl Jovem também E olhando pra ela Ela lembra A Supergirl de Injustice Que é uma Supergirl Que é uma Supergirl Mais jovem E é uma Supergirl Adolescente ainda Então eu imagino Que essa Supergirl Que o James Gunn Vai querer desenvolver No DCU dele É uma Supergirl Mais jovem E adolescente Ok? Eu acredito que é isso Que o James Gunn quer Eu acredito que é exatamente isso Que ele tá buscando Desenvolver No DCU dele Então vamos esperar Pra ver como vai ser A atuação dela Como Supergirl Vamos ver como ela Vai interpretar Essa personagem O próprio James Gunn Disse Que ela conseguiu Personificar a cara Como foi imaginada Por Tom King Piusk, Zevli E Anna Nogueira James Gunn disse isso Então eu tô confiante De que ela vai sair Muito bem Como Supergirl Lógico A gente ainda Não tem gravação A gente só vai saber Se ela é uma boa Supergirl Quando o filme lançar Quando a gente vê ela em ação Mas comenta aí Mano Você O que vocês acham Da escolha dela Como Supergirl Vocês acham Que ela combina Pra ser Supergirl Vocês concordam Com essas críticas Ou você acha Que o que vale mesmo É a atuação dela Comenta aí Sem medo Deixa a sua opinião Aí nos comentários Que vai ser interessante Saber o que vocês acham Sobre isso Lembrando que o Instagram Do canal Tá aí na descrição Então passa lá Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Do canal Valeu Falou E tchau